Música Nossa, chega aí e já tá de volta. Gente, nesse mês de maio o Portal Sua Cidade vai ajudar você aí do outro lado a presentear sua mãezona. É isso mesmo. Com a promoção, eu curto a minha mãe. Se declare pra sua mãe com um vídeo bem bacana e você vai concorrer a vários prêmios. Olha, esse vídeo, ele tem que ter até dois minutos e você vai ter que dizer porque você curte tanto a sua mãezona. Você vai enviar pro suacidade.com barra eu curto minha mãe, tudo juntinho. E você vai concorrer a uma cama box de casal, dois travesseiros, um guarda-roupa e um tratamento estético com uma limpeza de pele profunda. E a tua mãe ainda vai ter limpo sem corte, um monte de coisa boa. Aproveita que o segundo e terceiro vídeo mais votado também vai ter uma premiação aí bem especial. Então vá, faça o vídeo pra sua mãe e manda lá no nosso site suacidade.com barra eu curto a minha mãe. Então posta lá que a gente quer ver quem é que vai levar. Eu tô curiosa já com essa promoção. Rolou aqui durante quase todo mês de maio, né? Na semana do Dia das Mães em diante. E a gente tá curioso pra saber quem é que vai levar, quem vai ser mais criativo na hora de fazer uma homenagem aí pra sua mamãe. Tchurma, olha, vai acontecer o lançamento oficial do Conexão Dança, né? E pra isso eles tiveram que trazer um convidado à altura deste evento. E quem veio direto do Rio de Janeiro aqui pra São Luís foi ele, o Marcelo Braga, bailarino. Tudo bom, Marcelo? Olá, tudo. Seja bem-vindo. Boa tarde, querida, obrigado. Por favor, chega aí. Mas, Marcelo, você... Tô vendo que você tá bronzeado? Ah, isso não? Não. Isso foi coisa de São Luís? Nada. Agora a gente vai contar essa história. Isso pura, falsa saúde. Sério? É, é. Nossa, Marcelo. Por onde a gente começa? Bom. Então, vamos lá. Você tá chegando aqui no Conexão Dança, né? Inclusive, a gente já teve a oportunidade de falar aqui sobre a proposta desse evento aqui em São Luís, né? Mas conta pra mim, você é bailarino, né? Sim, sou bailarino e tive a honra de ter sido convidado pelo Erivelto pra abrir essa quinta edição do Conexões com o espetáculo chamado O Homem Vermelho. Na verdade, ah, tá vendo que você não é de São Luís? Pico. Isso não é de São Luís. Na verdade, o Homem Vermelho, a palavra vermelho não é licença poética, tudo isso aqui é verdade. Na verdade, eu tenho um câncer super raro de pele, eu fui diagnosticado quatro anos atrás e quase morri por causa desse câncer. Nossa, Marcelo. Chamado linfoma cutâneo de célula T, é um câncer que a priori não tem cura, mas tive a segunda chance da vida, não morri, tô aqui agora pra contar essa história. E você tá debochando do câncer, porque você tá com uma cara de saúde que... Pois é, eu fico brigando, isso é falsa saúde, pura falsa saúde. Né? As pessoas acham que eu sou gringo, que eu fiquei correndo no sol, não, isso aqui, porque na verdade quem diagnosticou esse câncer foi um francês e na França é conhecido como L'homme rouge, o Homem Vermelho. Porque a pele fica muito vermelha, escama, coça, é uma coisa muito chata que eu tenho que aprender a conviver pra sempre. Mas só que eu não queria que isso ficasse simplesmente na categoria de doença. E como artista, eu transformei toda essa história num relato cênico muito potente, que tá sendo muito bacana pra mim, porque desde que eu estreiei há um ano atrás no Sesc, no Rio, eu nunca mais parei de ter convites pra dançar. E é uma alegria. Eu, num determinado momento da vida, muito pouco tempo atrás, eu achei que eu tivesse feito tudo, dançado tudo, e uma porta nova se abriu a partir do momento que eu sobrevivi a essa doença tão chata. E é isso. Aí em cena tá agora esse espetáculo, que ela parte da dor, né? Toda a narrativa parte da dor. Mas eu consegui fugir desse lugar chato do corpo doente, do pobre coitado. O que eu mais gosto quando termino o espetáculo, que eu sempre tenho uma conversa com a plateia, é que as pessoas falam, Marcelo, eu não senti pena de você. Aí eu fico muito alegre, porque é um espetáculo alegre. Apesar de falar e mostrar claramente o quão frágil nosso corpo é, mas ele também fala de recuperação e mostra quão forte... De superação, né? Exatamente, é. E é isso. Eu convidei três artistas que eu admiro muitíssimo, com quem eu nunca tinha trabalhado para serem meus parceiros. Que é a atriz Simone Spoladori, que fez junto comigo a dramaturgia do trabalho. O cineasta Walter Carvalho, que é aqui de João Pessoa, que eu admiro muitíssimo. Ele filmou a minha última sessão de radioterapia, de um dos muitos tratamentos super dolorosos que eu fiz. Essa radioterapia foi feita em São Paulo. E a gente pediu a permissão para que fosse filmada. Então é muito bacana, porque o jeito que ele filmou é tão poético, que às vezes você esquece que é um procedimento cênico, que parece uma performance de arte. Isso é exibido durante a sua... Isso está no espetáculo. Nossa, que interessante. É um trabalho em que eu me super exponho. Eu acho que todo mundo que vive uma experiência tão dolorosa de um tratamento de câncer, geralmente se resguarda, né? Se esconde. É verdade. Porque você está horrível, horroroso, inchado de cortisona, sem um quilo de cabelo. E eu falei, bom, se eu estou entrando nesse lugar de contar, né? De dividir com as pessoas essa minha experiência, não existe proibitivo. Então quando o Walter me propôs em filmar, eu falei, claro que pode. É uma super exposição. Mas é isso, eu estou aqui pra dividir essa experiência com as pessoas e é um espetáculo repleto de afeto. Então ele se comunica muito diretamente com o público. E isso é muito bacana, eu fico muito feliz sempre. E sabe o que eu acho interessante, gente? Eu acho surpreendente essa palavra, é que você está sambando na cara do seu câncer. Olha só, o que era pra ser um começo de um fim, você conseguiu se reerguer e fazer de toda essa sua história, de toda essa narrativa, você transformou isso em poesia e arte. E isso realmente é uma coisa... Você já está há quanto tempo com esse espetáculo? Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Você já rodou boa parte do Brasil? Viajando muito, é uma coisa muito rara, principalmente no espetáculo solo, num tempo tão curto, fazer tantos espetáculos como eu fiz. Por milhões de dificuldades, né? De locomoção, de patrocínio, manter a arte viva no Brasil é muito difícil, né? Ele velta assim, está aqui aos trancos de barranco, sentando a manter esse festival. É verdade. Ajudem a manter esse festival em São Luís, essa cidade tão linda, tá? Pra que as coisas não fiquem fechadas no circuito Rio-São Paulo. Imagina, pra mim é uma maravilha poder vir aqui e apresentar o meu trabalho num lugar... A sensação que eu tenho que estar visando na lua. Porque eu nunca vim a São Luís. Ai, que susto, eu pensei que fosse pelo buraco, a Arifel. Não! Jeito nenhum. Pela sensação de primeira vez de desconhecido. É uma cidade que sempre morou no meu imaginário, sempre. É o casario, os azulejos. E aí eu chego aqui e vejo essa coisa tão linda e ainda trazendo o meu trabalho pra dividir com as pessoas. É uma riqueza, é uma maravilha. Estou muito, muito feliz. Gente, olha, eu vou aproveitar pra convidar todo mundo. Quando vai acontecer o show, vai ser no... Peraí que eu tô com material... Jato Alcione Nazaré. Ai, perdi todas as minhas fichas. É, Alcione Nazaré. Lançamento do Conexão vai ser no Alcione Nazaré, né? A partir das 8 da noite. Isso, hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Você vai estar, então, nos dois dias. Hoje e amanhã. São duas oportunidades. Olha, gente, olha, duas oportunidades, hein? Olha que dizem que as pessoas não têm uma segunda chance na vida. Você tem. Como eu tive. Tá vendo? O Marcelo veio pra provar isso de todas as formas. Ah, é uma coisa bacana também. Eu não gosto de ficar jogando confete na minha cabeça, mas o espetáculo foi indicado esse ano pelo Jornal Globo como um dos dez melhores espetáculos do ano. Porque eu fiquei também muito feliz. Porque esse espetáculo, na verdade, é o meu primeiro trabalho autoral. Eu trabalhei durante 22 anos como bailarina na companhia do João Saldanha e tive que quase morrer pra ter coragem e assunto pra peitar um trabalho meu. Eu tô falando, o cara tá sambando na história, velho. Você não tem noção. É, porque isso é uma brincadeira que deu certo. O trabalho autoral, ele tem um quesinho de importância, né? Tem um gosto todo especial, né? Tem, claro que tem. Eu imagino. E eu tô sofrendo. Eu falo que a sensação que eu tenho, que agora eu tenho minha casa própria. Antes eu morava numa casa de aluguel, que é o meu corpo. Quando você empresta o seu corpo pro outro, é uma coisa. Agora, quando você usa o teu corpo pra falar de uma história que é tua, tem sim esse gostinho especial. Que coisa boa, Marcelo. Olha, obrigada a tua presença aqui junto com a gente. Inclusive, eu não sei. Dois reais aí pra lá? Ah, não, não acredito. Não, dois reais. Olha, eu tive uma chance. Dois espetáculos é dois reais. Gente, olha, eu acho que isso aí é uma conexão na tua vida. Você tá vendo? Tudo tá te levando a esse espetáculo. Homem Vermelho, Nodilo Costa Filho. Não, perdão. É também. No Oceano Nazaré. É, o mesmo circuito. Então, vai até lá. Eu tenho certeza que você vai se surpreender um pouco com essa história, tá bom, gente? A partir das 20 horas. Vai lá. Dois reais. Ó, 20 horas, dois reais. Marcelo, duas vezes. Aqui nós somos dois. Agora, eu tenho uma pergunta. Será que essa casa aqui é própria? Eu não sei. Isso é a minha casa. Porque aqui é uma casa, né? Eu sempre tive essa dada. Será que essa casa é minha? Gente, olha, é o Ivo Eric. O Ivo Eric do Santos é o que ganhou a... Como é o Rei? Rei. Rei Evangelion. É o nome da boneca. Não é da boneca. É do anime. Marcelo, obrigada, meu amor. Beijo gigante pra você. Mais sorte, tá? Tchau. Gente, olha, vamos embora. Um beijo. Amanhã a gente tem mais. Chega aí sexta-feira também. Falou, ótimo feriado pra você. Tchau. Eu tenho que ir, eu tenho que ir. Estou me acelerando ainda me achando louco. Tchau.